Eu sou advogado criminal, atuo inclusive na defesa de várias pessoas em razão da questão da maconha, eu sou advogado da marcha da maconha e, por exemplo, as pessoas deveriam saber no Brasil que em torno de 80% dos condenados por tráfico de drogas no Brasil são condenados apenas com o depoimento de dois policiais militares. As condenações no Brasil são dessa forma. Aí tem a prova material, que seria a substância, a droga, e o depoimento de dois policiais militares basta no Brasil para condenar uma pessoa de 5 a 15 anos de cadeia. É assim que é. As pessoas defendem a criminalização dos traficantes, da questão das drogas, mas as pessoas não sabem que o sistema penal e a polícia não prendem, não são os traficantes que estão presos. Traficantes presos, eu acho que não tem nenhum. Deve ter um... não passa sei lá quanto, é mínimo, né? Só prende... Esses que estão presos no Brasil é uma coisa ridícula. E ainda querem aumentar a pena mínima do tráfico para 8 anos. Aí vai ser uma desgraça total mesmo. Quem que é preso por tráfico no Brasil? Ah, aí... Sempre os jovens, pobres, no Rio, negros, no Rio dos Negros, né? Mas jovens e pobres. Jovens e pobres são presos... Por exemplo, tem um crime na Lei nº 11.343, que é quem financia o tráfico de drogas, né? Esse é uma pena de 8 a 20 anos de cadeia. Esse eu não conheço ninguém no Brasil que esteja condenado por esse crime. Porque esse seria até o verdadeiro traficante. Esse eu não conheço ninguém. Não, é hora de trabalhar? Não! Obrigada! Para a sua casa.